A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que corte, amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Vamos nos ver, que não há tempo que corte, amor Vamos nos ver, que não há tempo que corte, amor Vamos nos ver, vamos nos ver